Vocês estão curtindo o Perno de Espírito Santo? Perno de Espírito Santo Ouvir metano, ouvir metano, ouvir metano Vai chacolando, vai chacolando, vai chacolando Ouvir metano, ouvir metano, ouvir metano Caramba, essa foda é oi, oi, maruleta Aquele é o franto que o nosso Vai mulher, fica de tato Vai mulher, bosta, juxota Vai mulher, fica de tato Vai mulher, bosta, juxota Receba, 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 receba chuva de piroca Pique de 4, pique de 4, pique de 4, pique de 4 Caralho, é só pode entender Oi, oi, barulho, aquele é o tanto que eu toque Quando me vess sinta, tu vai gama quando me sentir Oh, eu sempre em te excita, esse é o macete da mina aqui Pela bateu, decide pra, oi, oi, oi Vai chapalhando, movimentando, ei, ei Pois, 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 ficou tanto de porra Vai chapalhando, vai chapalhando Obimenta Obimenta Baixa palan Obimenta Obimenta Baixa palan Baixa palan O Vimenta Vai começar pelo meu dia Baixa palan 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 Obimenta Baixa palan Baixa palan Baixa palan Baixa palan Caralho é só foda hein Marulento Aquele é o santo pru Vai mulher, fica de taco Vai mulher, bosta juxota Vai mulher, fica de taco Receba 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 Chuva de piroca Receba Receba Chuva de piroca Receba Receba, 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 receba chuva de piroca Pica de pá, pica de pá, pica de pá, pica de pá, pica de pá Caralho, é só pode entender Marulhento, aquele é o franco que eu tô Marulhento, aquele é o franco que eu tô